Olha que gostoso abrir esse bloco do nosso programa lá das irmãs aqui, a nossa Ana Maria Lopes Mendes, a nossa Maria de Fátima Avni, as duas celebrando a repaginação da Lomi aqui do Miramar Shopping. E vamos contar um pouco dessa história, a gente estava comentando com as duas, que agora não sei porque chama Lomi, né? A Lomi é a Ana Lopes Mendes, né? A Lomi, que foi quem inaugurou lá na Goitacasa, aí depois de dois anos, entrou a Fátima na jogada por convite da Aninha. Sim, quando nós entramos no shopping, né? Aqui no Miramar Shopping, aí eu recebi o convite da minha irmã para me associar a ela. E aí, daí a estrada já são 23 anos. 23 anos. A Lomi é a marca, tem 25, a Fátima 23, né? 23, sim. Então esses dois anos ficou com a Aninha. É muito interessante a gente dizer que a gente está falando aqui da Fátima com 23 anos de Lomi, né? A Aninha, os 25. A Patrícia está nada mais, nada menos que 23 anos. 23 anos na casa. 23 anos, desde que abrimos aqui. Sabe tudo e mais um pouco daqui, né? Tudo. Nosso braço direito e esquerdo. E hoje a gente está vendo aqui também, né? Muito gostoso isso, né? A circulação de algumas clientes que também são de longa data, né? Sim, sim. Muitas pessoas. Nós temos uma lista de clientes muito antigas, que assim, torcem por nós, que prestigiam sempre a loja. Então viraram amigas, né? E apesar das duas irmãs terem muito jovens, já devem estar atendendo outras gerações dessa clientela, né? Sim, sim. As filhas e até netos, né? As filhas, às vezes as netas, né? As netas ainda são pequenininhas, mas já falam, ai, a gente adora vir aqui, porque a gente deixa colocar o vestido, anda pela loja. É bem gostoso. E o pessoal que vem em loja não quer hoje só comprar, quer também bater um papo, brincar, dar risado, descontrair, não é? Nossas clientes são amigas já da gente, tudo amiga. Tem vezes que nem vem necessariamente pra comprar, vem pra bater um papo, tomar um café, assim. Olha, a Fátima estava me contando uma história muito engraçada que eu preciso reproduzir aqui. Antes de fazer isso, eu quero parabenizar as duas, não só pela repaginação da loja, que aliás eu estava comentando com a Fátima, quando ela anunciou que ia repaginar, falei, nossa, Fátima, a loja está tão nova, parece que repaginou ontem. E essa preocupação é muito pertinente mesmo, né? Ele está sempre inovando, trazendo uma nova configuração, um novo layout pra loja. E aí, antes de parabenizar sobre isso, preciso parabenizá-las, porque as duas são professoras. Nós estamos gravando aqui no dia 16 de outubro, ontem foi comemorado o dia do Fátima é professora de língua portuguesa e língua inglesa, a Aninha é professora de ensino fundamental 1, não é? E aí vem sim a história que a Fátima estava me contando da coreana que veio aqui falar inglês no time. É, às vezes, né, a gente recebe pessoas, quando tem, então, os navios, ou pessoas que vêm trabalhar, Essa, no caso, era do MSC, né? Do MSC, ela era uma engenheira do MSC e ela, por acaso, entrou aqui e começou a falar inglês e eu dei uma atenção em inglês. Mas ela gostou tanto que ela veio a semana toda, né? Era a época que estava usando azul bique, aí eu tive que explicar pra ela o que é bique, aí eu expliquei que era pra dar caneta, tampinha. Que é uma marca tradicional. Eu quase fui pra Coreia com ela. Mas, ô, Paty, mas é uma coisa interessante, né? E aí, tem tanta pertinência a gente comentar disso. O comércio de Santos, até por ser, né, o maior Porto América Latina, a gente tem aí um investimento muito grande da prefeitura, das autoridades, pra que o turismo seja incrementado aqui. É bacana a gente ter, já começar o Comércio a ter essa preocupação de atender também na língua inglesa, né, Fábio? Sim, sim. A gente aqui, a nossa equipe, elas arranham, né? Dá pra atender alguma coisa, um tamanho. Então, a gente consegue atender. E aí, eu dou um pouco de suporte, né? É, lógico. Vamos falar de destaques. Quais são os destaques pra essa... porque a gente tá de loja nova e coleção nova também, né? Ah, é muito babado, manga fofinha. Lese, renda... O que é lese? Vamos explicar. Lese é... Aquela com furinho? Essa aqui, ó. Ah, que legal. Essa lese, não sei, por opinião de homem, ela dá a impressão de uma inocência bacana, né, pra mulher. Traz um pouco disso, né? Isso, isso, meio juvenil, né? Juvenil, mulher interiorão, né? É bacana isso. Ah, talvez até por conta de utilizar mais o branco, traz um pouco, remete um pouco a isso, né? É porque o branco, essa coleção, ele tá vindo muito forte. Então, o branco, ele era muito focado só no final do ano, no Réveillon, né? Agora não, muito vestido branco. E a lese, ela entra bem como tecido branco, então é bem forte. Aí a Fátima tá falando de Réveillon, a gente lembra, evidentemente, de festas, né? A gente tem, na Baixada Santista, nesse período, um número de festas, de eventos muito grande. Aqui tem o Réveillon, na sequência tem, no início do ano, em janeiro, o Baile da Cidade, né? Onde a moda festa acaba sendo muito procurada, né? Tem alguma tendência, tem alguma inclinação maior dessa moda pra esse período? As saias estão bem fluídas agora, mais amplas. E nós estamos entrando também com um pouco do lurex, que é o brilho. E o bordado caiu um pouco. O lurex, tanto pra moda festa, quanto pro casual? Sim, sim, pros dois. O bordado deu uma caída, porque também nós estamos recebendo muitos vestidos mais claros. E os casamentos agora, a tendência, são casamentos na praia, são casamentos no campo. Então as madrinhas vão todas de cor clarinha. E a fluidez das saias é a grande proposta dessa coleção. Vocês trabalham com uma marca Mobi, que também é muito tradicional aqui, já há mais de 15 anos. Nós abrimos, nós que começamos com a Mobi em Santos. Vocês trabalham pra Santos, que é uma marca que ganhou uma notoriedade, né? Muito. Ela tem lojas próprias, espalhadas pelo Brasil. Sim, sim. A Camila Bitanga foi a garota propaganda. A Mobi. Ela cresceu muito. Tanto é que quando ela veio pra Santos, os donos são dois rapazes, assim, jovens, como eu e a minha irmã, né? E eles começaram com o Surfwear, que era mó beta, que era mó legal o nome da loja, né? E aí ele foi fundindo pra Mobi. Mas aí com a roupa Surfwear, eles começaram a ir pra um lado mais de mulher e hoje eles são... São eles que fazem o design das peças e tudo ou não? Ah, eles têm uma equipe, né? Tem uma equipe muito grande. Agora eles já estão... nós já vamos fazer o pedido de outono e inverno agora, 2020. Aninha, me diga uma coisa. A gente tava comentando aqui as peças de clientes que são muito tradicionais, que frequentam a loja já há muitos anos, né? Pra essas clientes é mais fácil o atendimento, porque você já sabe o gosto dela, já sabe as coisas que ela gosta, né? Ah, sim, é mais fácil. Já conhece o cliente, já vai diretamente o que ela gosta, né? É cliente que vocês olham uma peça e ligam pra ela e falam, chega uma peça, essa é tua. É a cara da cliente, com certeza. E a gente acerta. Ah, não tenho dúvida que acertem, né? Deixa eu mandar um beijo gigantesco pra minha amiga Beth Mota, que fez isso aqui. Fala pra você, pro público, em quantos dias, Fátima? Dez dias. Em dez dias. Com um agravante, o shopping só pode, as coisas só podem ser mexidas aqui depois das dez da noite, que é quando o shopping fecha, né? Até as dez da manhã, que é quando ele abre, né? Então, quer dizer, com essa... Foram dez dias e a loja foi pro chão. Nós mudamos tudo. Fiz iluminação, relocamos várias coisas, parte elétrica, foram dez dias. Eu, no começo, quando eu vi, eu falei, gente, não vai. E deu. A Zabé tinha uma guerreira, né? Ela é. E ela tem, assim, uma visão muito de loja, muito legal. Ela conversou comigo e com a minha irmã e rapidinho ela pegou o espírito da coisa, sabe? E deixou, assim, a gente tá muito feliz. Porque a gente recebeu, assim, uma loja gostosa, um ambiente, assim, que a gente queria pra receber. Nós temos vários ambientes, um aqui na frente, lá atrás, os provadores amplos. Então, tá muito legal. A gente tá falando desse negócio de final de ano. As mulheres costumam comprar com bastante antecedência, estão adquirindo essa cultura, né? De comprar, vou pra já. Porque, muitas vezes, né? Até por conta da preocupação delas de não terem muitas peças, né? Iguais e tal, principalmente na moda festa, né? O ideal é vir pra que tenha uma grade mais ampla e tal, virem antes, assim que a coleção chega. As mulheres já estão adquirindo essa cultura? Sim, sempre tem aquele atrasado, aquele que é em cima da hora, mas muita gente é adiantada, né? Já se organiza, já tem uma formatura, um casamento, já vem com antecedência. Ontem mesmo, nós vendemos um vestido, é pro ano que vem. Julho. Julho do ano que vem, a pessoa já comprou. Mas nós também temos aquela que chega na sexta-noite pra comprar pro sábado. Nós temos costureira própria, vai pra costureira e sábado tá no corpo dela. É, sempre tem que dar um jeito. É, então a gente, assim, quem é atrasado, quem é... Quem antecede, todo mundo é bem-vindo, né? Todo mundo tem lugar no nosso coração. Que legal, eu tô conversando com as duas aqui, tô passeando com a nossa câmera pela loja, mostrando que a loja realmente ficou mais convidativa do que ela já era. A Lomi é uma marca muito simpática, que todo mundo adora vir aqui, as mulheres em especial, mas os homens também pra presentear, né? Tem uma variedade imensa de peças. A coisa de duas peças também tá usando muito, né? Coisa da mulher, do conjunto. O conjunto, ele veio muito forte esse ano, essa coleção, né? Tanto calça e blusa. Tem que substituir o macacão? O macacão também tá forte. Mas a calça e a blusa parecem um macacão, um conjunto. E a saia e a blusa parecem um vestido. E não, é um conjunto. E o legal é que assim, sendo... Tem uma versatilidade. E isso que eu ia dizer, olha, ia acertar a mosca. Isso que eu ia dizer, o macacão não tem jeito, mas quando são duas peças, dá pra migrar, né? E criar uma versatilidade de combinações, né? Hoje o mundo é muito versátil, né? Então a moda tem que se enquadrar nessa tendência. E os conjuntos vieram aí pra atender essas... Ela mudou muito essa coisa de moda, de tecido, do gosto da mulher de 25 anos. Fátima, de 23 anos pra cá. O que vocês mais sentiram em termos de mudança? A mulher era mais indecisa, era mais decidida, comprava mais tudo de uma vez, hoje ela vem mais. Como é que é o comportamento da tua cliente hoje? Em relação a 25... Pergunta difícil, né? Tem que pensar. Ah, mudou muito, né? Cada ano é uma tendência, cada ano a mulher tá mais exigente, conhece mais. A internet também colaborou muito pra isso, né? Muito. É. E a cliente quando chega, ela já fez uma pré-pesquisa. Ela não chega sem saber o que vai comprar. Então ela sabe. Por isso que nós também que estamos do outro lado, temos que estudar muito e nos prepararmos pra receber essa cliente. É, porque seria terrível uma cliente chegar aqui e falar, olha, eu quero isso aqui no outro. E as colaboradoras da loja ou as proprietárias da loja não estarem atualizadas com isso, né? Uma coisa que me parece também que não muda nunca, é essa coisa da... A mulher pode até pesquisar, pode até observar as tendências, as coisas que vão ser usadas, as estampas, os cortes. Mas o provar, se olhar no espelho aqui, não tem, nunca vai mudar isso, né? Não, não. E eu acho que é assim... Pelo menos em termos de roupa, eu acho que não... Comprar é uma experiência. Quando você entra na loja, é a experiência de comprar. É o prazer, né? O prazer de comprar. Você já viu alguma mulher triste com uma sacola? Não. A gente, assim... Vejo muitas vezes o marido ao lado um pouco triste. É, o marido quando chega o cartão, ele infarta. Mas aí é um outro problema, né? Mas a mulher, assim, a experiência da compra, a experiência de você se sentir bonita, de comprar um vestido bacana, uma roupa legal, isso não tem preço. Que legal. Aninha e Fátima aqui, nós estamos abrindo. Eu vou colocar também a palavra de algumas clientes, né? Que vieram hoje prestigiar, abraçar as duas, abraçar também a Patrícia Mãe da Vitória. Que tá aqui há 23 anos, né? E conhecer esse novo layout da loja e, claro, aproveitar e conhecer a nova coleção. Eu compro na Lomi mais ou menos uns 15 anos. O atendimento é excelente, as meninas são maravilhosas. As roupas são sempre boas, são roupas modernas, elas estão sempre antenadas com a moda. E tanto a Fátima como a irmã, a Ana, elas são muito delicadas, estão sempre preocupadas que a gente seja muito bem atendida e fique satisfeita com o atendimento. As meninas que vendem são excelentes e as roupas são ótimas. Hoje mesmo eu já vim dar uma olhada, já vi as coisas, a coleção nova que chegou, elas trabalham com coleções bonitas, trabalham com o Mobi, com a Míssima, coisas bem legais. Eu trabalhei com elas na primeira unidade da Goitacazes por uns bons anos e depois eu vim pra cá na Lomi do Minamar e hoje eu sou cliente e amiga delas. E espero que elas tenham muito sucesso realmente. Eu tô revivendo assim a primeira inauguração, né, que foi há 23 anos atrás e tô muito feliz. Compartilho dessa alegria com a Ana e com a Fátima porque a gente acaba se tornando assim uma família mesmo, uma família a Lomi, né, é muito tempo juntas. Tchau, tchau.